Chega, meu amigo! Faz o bairro aqui, meu amigo! Olá! Eu a fiz andras milas, Mudeu ser, vio simbolet Mãe de casa em casa em casa, mas tem que alcançar o bacto. Mãe de árabe, tá bem, meiai, moço bem. É tudo que tem, mas não me ama, não me ama. É simbúntoses peripósis existir Deve-me-sos-es, a vi-na-tás-no-vi É simbúntoses peripósis existir A po-se-me-sos-es, a vi-na-tás-no-vi É simbúntoses peripósis existir